Eu vou falar agora para vocês sobre a ICO da JINPAY. A JINPAY é um sistema de pagamento global que é construído sobre o blockchain NEM. O uso da tecnologia do blockchain torna a plataforma menos cária, instantânea e muito mais transparente. E elimina terceiros, perfeito? A plataforma é projetada P2P, Business to Business, que o pessoal fala, P2P. Vamos falar assim, é uma parte integrante do ecossistema da JINPAY. A JINPAY é um token já famoso, que já tem nome no mercado. E ele usa o Depout Valet também, que é um sistema de valet móvel. E aceita os cartões de débito e crédito. O cartão de débito da JINPAY vai permitir que os consumidores se envolvam no e-commerce. E permitirá aos comerciantes gerar faturas, inverter a forma de pagamento, fazer pagamentos e muito mais. JINPAY vai facilitar as transações sem dinheiro, para os consumidores e comerciantes. Contudo, o sistema de pagamento não é apenas para consumidores e comerciantes. Ele tem o potencial também como uma solução financeira para 2 milhões de pessoas que não têm contas bancárias em todo o mundo. Então, esse JINPAY faz parte do ecossistema da moeda da JINPAY, que inclui até um cartão de crédito, ou de débito. Cartão de débito deles, que vai integrar tudo. Eles vão virar um banco. Você vai investir para o futuro. Investe hoje para o futuro. A ICO vai começar agora dia 18 de dezembro de 2017, inicialmente com 20% de bônus, para quem trabalhar com XEM, e 10% para quem fazer o pagamento com Ether. O preço estimado, o preço inicial delas é 0,04 centavos de dólar. Clicando aqui, você vai fazer o investimento. Já tem 74 investimentos, 2.160 participantes e as moedas que são aceitas. Aqui é o roadmap da JINPAY, perfeito? É uma moeda bem transparente, bem séria. Por que usar a JINPAY? Aqui alguns prós de se usar essa moeda. Perfeito? A empresa pretende criptonizar e digitalizar o processo de pagamento, a fim de facilitar o cashless das transações, tá? Há detalhes da ICO aqui. A compra é JINPAY. Pré-ICO, né? Foi 4 de dezembro até dia 6, já foi. A ICO agora é do dia 7 ao dia 18. O tipo de oferta? Oferta inicial. O máximo que eles querem arrecadar é 1.500 BITCOINS. Os bônus, né? Que eles tinham. A compra mínima é um JINPAY. A compra máxima, nenhuma. A estrutura das taxas, né? Como é que vai funcionar. Muito bonito o site, todo diferente, né? O crescimento da JINPAY, quanto eles pretendem crescer, né? Os documentos. White paper, resumo, informações memorando, apresentação. Aqui são os investidores e parceiros que já têm, que trabalham com eles. E a equipe, foto de todo mundo, com informações técnicas. Aqui o pessoal de investimento, o pessoal que está investindo, os patrocinadores. Mais equipe técnica. Perguntas frequentes, perfeito. E aqui as mídias sociais. E clicando aqui você vai investir. Bom, acho sensacional a ideia da JINPAY. Ela é mais uma parte do ecossistema da JINCOIN. Na descrição do vídeo vai ter o site. Vai ter... White paper e outras partes técnicas aí. Caso você tenha alguma dúvida, é só você fazer a pergunta logo abaixo aí que eu te ajudo. Tá bom? Um abraço, pessoal.